Esquecer seu jeito dócil, de se dar sem receber, só você Só você que me ilumina, meu pequeno talismã Como é doce essa rotina, de te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois E joga fora nosso medo Faz saudade de esperla De esperla aparecer Faz saudade de esse volta A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Sabe Quando o tempo não te vejo Cada vez você me sente Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil Que me dar sem receber, só você Só você que me ilumina, meu pequeno talismã Você é meu talismã Como é doce essa rotina, de te amar todas manhã Nos momentos mais difíceis Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora nosso medo Faz saudade, diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade, diz pra ela Faz saudade, diz pra ela A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Sim